Olá, pessoal! Fazia tempo que não aparecia por aqui, né? Estou aqui hoje para trazer boas notícias e para agradecer todos os meus amigos aqui no Facebook. Eu quero dizer que já estou em fase final de recuperação, já completando quase quatro meses aqui no Hospital de Caridade, mas já estou praticamente recuperado. Nos próximos dias, se Deus quiser, estarei em casa. E, principalmente, essa minha mensagem que eu trago aqui é de agradecimento. Agradecer a todos aqueles amigos e amigas por todas as orações, por todas as correntes de energia positiva. Isso foi fundamental para a minha recuperação. A minha família, que não mede esforços para estar ao meu lado neste momento. Eu estou me sentindo realmente muito bem e, em breve, em breve, eu estarei em casa e também, logo, logo, retomando as minhas atividades, tanto na rádio como na Câmara de Vereadores. Graças a toda a energia positiva que vocês passaram durante esse tempo. Quatro meses de muita dificuldade, de muita preocupação, sofrimento, mas agora já estamos na reta final e praticamente a recuperar. Um grande abraço a todos vocês.